Oi minha gente, deixa eu fechar meu celular, legal? A esposa fica aí pedindo pra eu fazer um vídeo pra colocar, mas eu não tenho tempo Aí eu tava hoje nem imaginando que eu morava ali, a bota ali, a quenta pela janela Então, tinha um vizinho lá, que tinha uma mulher, mas ele era brabo mesmo Não era esse negócio dessas brabezas pouquinhas, não Aquele pessoal que diz que é brabo e é bravinho, o cara era brabo mesmo Aí a mulher falou que queria ir em um lugar com ele Sempre quando a mulher falava assim, não, não vai comigo não que você é muito feia A mulher ficava triste, ficava em baixo, aí outro dia ele falou Vou no mercado, deixa eu ir com você marido Não, não vai não que você é muito feia, não tô afim de passar vergonha não Fica em casa A mulher tá certa, a mulher se retou, botou uma roupa, um vestido branco, todo bonito E aí foi pra missa Chegou lá, pronta, aquela alegria toda Depois ela veio pra casa, sorridente, dando risada Toda feliz, toda feliz Aí o marido falou que é mulher, que você tá assim só dando risada O tempo todo dando risada com essas travas abertas Ela, não, eu fui em um lugar que lá o povo me deu valor Não é igual você não, brabo, ignorante, me chamando de fé não Aí o que foi que aconteceu? Ela lá na igreja, o povo me confundiu até como uma santa Eu falei, lá me acharam bonita Me acharam muito bonita Como uma santa E aí o povo, nossa senhora, nossa senhora Ave Maria, ave Maria Foi um tal de ave Maria Nossa senhora, nossa senhora Tá vendo? Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino pra receber todas as notificações E compartilhe Ative o sino pra receber também